Eu achei lindo, olha o olho dele Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal O Fabinho tá se escondendo de vocês, gente Estamos aqui ainda na casa da Morgana E o William acabou de chegar no trabalho Trouxe tanta coisa pra gente Gente, a gente já comeu tantas que a gente chegou aqui Que vocês vão tendo Vou mostrar as comidas diferentes que tem aqui pra vocês Mas antes de eu mostrar tudo Olha a Isa, gente A situação Isa tá triste Isa, você tá com saudade de quem? O que será que ela tá... Gente, por que será que ela está assim? Família, se vocês curtem esse tipo de vídeo Deixa like, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque o dia seremos 10 milhões de inscritos Neste canal E olha a alegria do Fabinho Que provou a linguiça de Blumenau, gente Fala aí Fala aí, amor Você gostou? Eu tô combinando a parecida Mas é diferente, né? Não, é boa Gente, é uma linguiça Que vocês não tem noção Assim, ó Esquece o detalhe Continuo morrendo de saudade de Simba Quando eu olho pra Liz A Liz é muito fofa, gente A gente precisa fazer um vídeo dele se conhecendo Não, sério Me arrependi muito de não trazer o Simba, gente Mas na próxima vez Ou ela vai Arrumei tudo Tudo, gente Tudo A Liz, namorada do Simba Como será que vai ser o primeiro encontro deles, mano? E ter um filhotinho E ter um filhotinho Gente, meu Deus do céu Vou pensar, Natal Vou pensar Um só, não Vai ser vários Pensa Porque eles vão ser muito grandes Aí vocês vão brigar Porque vocês vão querer todos Aí nós vamos brigar Imagina nossa casa cheia de gol Gente Metade meu Metade meu Pronto E, gente Vocês não acharam que a Zora Tá meia murchinha Tá meia xoxinha Saudade, a Zora Porque hoje a Gi fez uma troca E ela é muito ruim Gente A Gi trolou ela Falou mal do cabelo dela E, ó Quase deu treta, tá? Quase se pegaram Se não fosse eu e Morgana Quase Quase um de nós ficou sem cabelo Ó O William tá comendo Tá comendo Tá comendo Gente, vamos lá ver Ó Olha ali Tô falando das coisas diferentes Que tem aqui Tô dizendo também Que Fabinho amou a linguiça Como é que é o nome? Livro Menal Livro Menal Ele amou a linguiça aqui Livro Menal O que é que ele falou? Amou a linguiça Livro Menal Não é amor Gente, olha isso Ó, vocês já comeram Quem for de outros países Outras cidades Quem for de outras cidades Não conhece Isso aqui é cuca É um bom doce Só aqui no super É que um pão É de que essa? É E vocês já comeram um pinhão, galera? Amo Amo Olha o pinhão, gente Vocês já comeram um pinhão? Pinhão é uma fruta É uma fruta? Come aqui, amor Peraí Peraí, vai pegar um mais cheinho Aqui pra ele Não tá cozido Não tá cozido Parece barata, né? Parece, parece Mas adora Imagina Aí o Fabinho sai em banguela aqui Volta pra Cloriba Gente, tem assunto, tá? Gente, vocês pensam que a gente não tem assunto A gente tem assunto A casa de youtuber é assim, ó É câmera aqui? É tripé lá? Vocês já estão acostumados Que lá em casa é assim, né? Gente, é uma loucura E olha só Gente, o assunto tá bom aqui, né? E aí? É um amigo já E é, gente Ó, eu disse pro Fabinho Que eu ia pegar uma BMW E aí na época ele falou Que não, que não, que não, que não É, ó Ele tava conversando Daí a gente foi e pegou esse aqui E agora ele olhou Ele tá perguntando Gente, a possibilidade de trocar? Acho que é a possibilidade de trocar Acho que ele se rendeu É um Captur É uma Captur É uma Captur Que era o sonho dele esse carro E aí eu queria a BMW E ele queria essa aqui Eu pensei Então tá, amor Então pega essa aqui Mas ele viu ali, gente Ó, nasceu uma esperança Tô igual com o Simba Né? Que eu tentei convencer Tentei convencer E não rolou E aí, amor? Tem chance? E as meninas? Tão lá dentro, eu acho Vamos ver o que elas tão fazendo Vamos ver o que elas tão fazendo Vamos lá ver Ó, eu tô só pelo pastel, hein Ó, amor Tu vai voltar com uma pochetezinha Ei, mano Vamos devagar, então Então não Banheiro? Banheiro? Vai Vamos, gente Vamos, gente É bagunça Vá daqui Tá na lá, gente Que bonito Que bonito Não, na verdade Eu não achei muito, né? Eu achei lindo Olha o olho dele Olha o olho dele Olha ali Qual é o seu cabelo Eu não gostei Mas esse aqui Esse aqui é o cara do TikTok, não é? É, é o cara feio Uma careca bonita Não é ele? Não 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 é Não sei, mas não é, não Cara estranha, cara feio Deixa eu ver Esse menino aqui deve ter a tela Faz dar vídeo É o Adrien Nossa, não tá feio Parece que tá chorando Pode, pode Parece a mãe Nossa, daqui Meu Deus, tadinho Coitado Os produtos E não Como é que fala? Os irmãos da Adrien Meu Deus Como é que pega as coisas? Adora? Eu ouvi você falar alguma coisa Que parecia eu ali Fala Fala Meu Deus Que bonitinha adora É pra passar É tudo pra passar Gente Elas estão aqui Vindo foto de menino, tá? As duas Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, você vem no Google, gente Isadora Agora No Google Niquem é esse crush Fala a verdade É o Adrien Ah Não Oi, Ziu A gente já tá Não sei Isadora Fala a verdade Fala aí Fala pra Morgana Niquem é o crush É o teu ou dela Tia Tia Já foi tia Já foi tia Eu tô tão velha Assim Cara Eu vi ela falar alguma coisa De boca de pato Que parecia eu Por que você falou isso? É de quem? É de quem? É de quem? É de quem? Não, não Eu já tenho crush Tia um menino assim Assim, ó Aí eu assim Meu boca de pato Parece minha mãe Isadora Muito legal E ó No mal de mim Gente Tá E olha só Não Mas antes de falar de pato Elas estavam ali Ai, é bonita Não é? Olha só O que você falou? Falei mais ou menos Fala a verdade, Ziu Fala a verdade Não sei Não, é que a gente Entrou no Google Pra pesquisar um negócio Pra ficar matando Que tinha que pôr um rosto Surpresa Aí apareceu um monte de foto E a gente começou a analisar As pessoas Vocês acham que elas estão Falando a verdade Ou que elas estão mentindo Hein, Morgana? Vocês acham que a gente Deve espionar o celular Das duas? Pode Não Comenta aqui embaixo Comenta Basta aqui Basta aqui É nóis Ó Não tem escapamento Vamos, vamos Ó Não, Morgana Deixa Aí a gente vai descobrir a verdade Não, é fácil É só deixar elas dormir Espionar Aí a gente pega o Face ID Coloca no rosto Pronto Isadora Tô doida Comenta aqui, galera Comenta aqui E deixa like Deixa like Porque a gente vai Deixa like e comenta Ó, porque elas vão ficar de mal com nós, né? Amor, ela já uma vez invadiu o meu celular Pra você saber Eu já invadi No vídeo Ó, eu invadi o da Isa já Várias vezes Ela ficou muito brava comigo Não, eu gosto Mas agora Agora eu quero ver Se mentiu pra mim E aí, olha aqui É, era gato ou não era gato? Não Ela tá muito fechada Aqui no celular Que gato Ai, cara Que chato Ah, é mentira Tá, Gui É mentira Era da Gil Era teu, Gil Gente, a Isadora já tem o crush, né? Isadora Agora tu fala isso, né? Ah, a Isadora já tem o crush dela Quer dizer, o crush é a distância Que nunca se vira Mas que é breve Quando você vê Mas Mas que crush é isso, né? O crush, ele é a distância É a distância Agora, a Gil Tem que ter Ó, a Gil É um segredo A Gil É Ah, guardado Ó É a Gil E o Gil Já sabe por quê, né, Isadora? O Gil E a Gil Sabe por quê, né, Isadora? Gio Calma, vai ser surpresa Vai ser surpresa Não, não fala nome Não, eu vou dizer aqui Não, eu vou dizer Ele vê os vídeos da Morgana E ele fala assim É que a Giovana é mó gata Ele fica fissurado Vendo os vídeos da Morgana E eu já peguei ele Assistindo Só assiste os vídeos Que a Gil tá Agora tá com símbolos É, viu? Agora perdeu, ó Tu quis o Gui Perdeu o Giovana E aí, Gil Mandou um recado pra ele aqui Eu não falei Mas assim, fecha os olhos E pensa alguma coisa Vai Sensualiza Dá uma piscadinha pra ele Fala assim, ó Pronto A gente vai comer pastel agora Eu vou gravar um vlog pra vocês Comendo pastel Mas é mais tarde Então a gente vai curtir aqui Conversar Vamos fazer TikTok, né? Sigam nós no TikTok Vai ser aí É nóis, Morgana Vai ser melhor Que papo Um beijo Amanhã tem vídeo E tchau